Os bom fim de hoje há duas semanas. Bem-vindos, João. Bom ter-te aqui. Cheira-me a poder. Pois é. A nós não nos interessa muito o cheiro a poder. A nós que nos interessa é as mudanças concretas na vida das pessoas. Mas é também essa a garantia que o Bloco de Esquerda dá em qualquer processo em que se envolve. É que o que conta é porque é que se faz, em nome de que é que se faz, porque é que as opções são tomadas.